Olá, minhas lindas! Hoje vim aqui trazer mais um tutorial pra vocês. O tutorial de hoje é esse olhão verde aí, muito suave, ao mesmo tempo ele é marcante, mas que eu digo ele é a suave esfumada dele. É bem fácil de fazer, muito, muito prático, então eu espero muito que vocês gostem, sem muito blá blá blá, vem conferir comigo! Então, meninas, pra começar eu vou pegar um pincel assim, fininho, de cerdas sintéticas, e esse lápis aqui, que é o da Avon, preto, tá meio apagadinho. Lápis sombra para os olhos, tá? Um preto é tipo um jumbo, esse aqui tem brilho, mas se você tiver sem brilho, até melhor. Olha, eu como não tenho desses grandão, sombra sem brilho, eu tô usando com brilho mesmo, mas se você tiver sem brilho, vai ser melhor. E vou aplicar em toda a pálpebra móvel, pra ficar bem pretinho, quando a gente aplicar a sombra aqui. Gente, eu tive que prender o cabelo, porque tá um calor aqui, vocês não tem noção. Tá horrível! Bom, vou desenhando o meu olho. Meu globo ocular, na verdade, né? Posso bem o desenho dele, ó. Aí, ó, feito isso, eu vou vir com a minha paletinha da Jasmine. Deixa eu achar ela aqui nessa bagunça. Tá aqui a maiorzinha das sombras foscas, e vou pegar a sombra preta da paleta, com um pincel fofinho de aplicar as sombras da Avon. E vou aplicar um pouco mais do que a metade desse olho aqui. Um pouco mais da metade desse olho é bom, né? Eu vou aplicar um pouquinho mais do que a metade, ó. Entrando um pouquinho no cantinho interno. Vai ficar uns reflexos, ó, por causa do glitter do lápis, mas não tem problema. Subo um pouquinho pro côncavo essa cor, mas concentro mais ela aqui, entre a raiz e no cantinho externo. Agora eu venho com a sombrinha Cinnabar da Mary Kay, e um pincel fofão pra esfumar, e vou passar aqui no côncavo, esfumando com esse preto daí. E essa sombra vem até aqui, o cantinho interno, com ela esfumando, ó. Esfumo bastante com esse preto. Agora, meninas, eu só vou dar uma recortada aqui nesse... Nesse cantinho externo, ó, pra ficar que nem o outro olho. Então eu pego um pouquinho de corretivo no pincel e limpo. Você pode fazer isso com o demaquilante também, mas eu prefiro o corretivo, porque o demaquilante às vezes acaba, por ser bifásico, pelo menos o que eu uso, acaba entrando às vezes aonde você não quer que ele venha. Com o corretivo é mais fácil delimitar assim, sabe? Ó. Tá que nem o outro, só que esse tá recortado, aquele dele tá esfumado. Então não se preocupe, agora a gente vem terminar de esfumar isso. Agora, meninas, com essa paleta aqui, ó, da Luiz Vence, eu vou vir com um pincel pra aplicar, pra iluminar a sobrancelha. Essa sombrinha aqui e esse pincel que vocês sabem que eu amo, da Marco Boni, pra iluminar a sobrancelha. Vou vir iluminar aqui. Feito isso, meninas, agora com essa paletinha da Ruby Rose, que eu falei que eu ia usar bastante ela agora pras makes, né, pra ajudar a ganhadora e a Brenda, tá? Desde a Brenda, que foi a ganhadora do sorteio de janeiro aqui do canal. E eu vou aplicar esse tomzinho aqui, ó, de verde, músculo, aqui no cantinho interno do olho. E vou vindo mais ou menos até a metade, daí fazendo batidinhas assim, ó, dando batidinhas pra fazer a mescla aqui entre o preto e o verde. Agora, meninas, delineador, líquido para os olhos. Fazer um delinhado aí mais ou menos grosso, mais ou menos fino. Vou acelerar essa parte aqui, tá? Cílios postiços, vou aplicar esse meu aqui da First Kiss, Kiss New York, como vocês queiram chamar. E é o mesmo que eu usei no último tutorial, deixa eu ver o modelinho. Esse modelo aqui, tá, meninas? Aqui, ó. Eu deixo tudo linkado lá no blog, tá? Vou passar a minha colinha aqui, a colinha que tô usando também é da Yenvy. Vou passar aqui, deixar secar, vou aplicar as máscaras de cílios. Que eu vou aplicar duas hoje. Quando eu deixo a cola secar aqui, vou passar minha máscara de cílios, decolossar o primeiro. Que ela já tá bem sequinha. Então, é só pra dar uma estrutura nos fios. Eu gosto de fazer isso. Quando eu tô em a máscara mais velha, eu uso primeiro e depois eu uso a minha mais nova. E eu faço isso, meninas, passo máscara de cílios, mesmo aplicando cílios postiços, pra não machucar o meu cílio, tá? Na hora de eu tirar o cílio postiço, ele tá protegido aqui, né? Tem uma camadinha aqui protegendo ele. Na máscara. E já tem vídeo no canal de como aplicar cílios postiços. Procura aí, se eu não me engano, é como aplico meus cílios postiços, o nome do vídeo. Agora, eu tô esperando que secar ainda. Eu vou pegar o meu lápis preto, esse é da Makeup Anvel. Eu vou passar na linha d'água. Em cima e embaixo. Agora, eu acho que já tá no ponto, vou aplicar meus cílios postiços e já volto a terminar com vocês. Aí, meninas, aplicados os cílios postiços, o lápis preto aqui embaixo. Eu vou pegar... Cadê meu pincel? Aqui, esse tá a Marco Boni, do outro lado ele é mais durinho, ó. Vou pegar aquela sombrinha preta que a gente aplicou da paleta da Jasmine. E vou fazer uma esfumadinha aqui abaixo. Naquele lápis preto, ó. Feito isso, agora eu venho com um pouquinho de corretivo. O corretivo que eu usei hoje na minha pálpebra, eu não falei, é o Studio Finish Canceller, tá bom? Vou pegar um pouquinho dele. Um pincel aqui. Vou só passar no cantinho interno. Pra fazer uma base pro meu verde, que eu vou vir aplicar aqui. O mesmo verde que a gente aplicou na pálpebra. Ó. Mesmo verde. E feito isso, vamos corrigir aqui a pele junto comigo? Deixa eu ver, cadê meu corretivo? Corretivo aqui. Olha só esses cabelos. O corretivo que eu tô usando hoje é o da Tracta, líquido. Minha cor é o médio. Faço meu triângulo aqui pra iluminar. E com a Beauty Blender, eu venho espalhar esse corretivo. Depois de ter feito isso, pó, pó compacto, eu usei hoje o da Vult, minha cor é o 03. Vou com a esponjinha agora aplicar. Vou soltar os cabelos. Vou soltar os cabelos. Contorno meu da Colos. Cadê ele? Tá aqui. Ó, meu bronzer 14 da Colos. Que tá quebradinho, coitado. Deixa eu dar mais uma passadinha aqui, bem de leve. Só porque suavizou um pouquinho aqui por causa do pó. Agora, blush. Blush, eu usei esse meu aqui, o Chess Blush da Avon. Um pouquinho. Mais pra dar uma iluminada mesmo. E em cima, eu usei esse blush aqui da Avon também. Que é ultra sexy, a cor é sandy. Mas nas maçãs do rosto. E ficou assim. Deixa eu dar mais uma passada aqui. E ficou assim, meninas, a make de hoje, ó. Batom. Tava me esquecendo, fiz misturinha. Como vocês sabem que eu amo. Eu usei primeiro esse líquido mate da Dylos. Que ele é o coque alto. É um coralzinho. E por cima, eu usei o da Vult. O... Cor... Bah, gente, tá apagado aqui a cor. Acho que é o 07, se eu não me engano. É um nude. Tá apagado. E depois, por cima, eu passei mais uma camadinha leve do coque alto da Dylos. Fica mais o tom de coral do que o nude. Então, meninas, é essa a make de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Tô aqui, ó, derretendo. Mas eu resolvi vir gravar pra vocês. Porque eu acho que... Eu achei que ficou linda, divina. E combina com qualquer um. Esse tom de verde é maravilhoso. Então, espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo. E até o próximo. Tchau! Tchau!